Glória a Deus, aleluia! Aqui, ao meu lado, a minha prima, irmã, essa mulher de Deus vai cantar comigo aqui para glorificar o nome do Senhor. Que a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar a sua mão Sentir as batidas do teu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã chegará Nós vamos poder se encontrar Pra agradecer Aleluia! Glórias! De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está vindo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus É somente ele É somente ele É somente ele Para nos salvar Glória a Deus! De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está vindo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus É somente ele para nos salvar Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Você crê? Pode acreditar! Um novo amanhã chegará Nós vamos poder se encontrar Pra agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está vindo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Ele está Jesus lindo Aleluia! Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus É somente Ele para nos salvar De casa eu oro por você, você ora por mim O parque está vindo, o vento tá ruim Mas quem tá no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus É somente Ele para nos salvar